Olá, meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Gente, já fiquem aqui rapidinho, vou falar um negocinho pra vocês. Algumas dúvidas que surgiram aí em relação à minha abertura de caixa da Avon, tá bom? Que é o seguinte, o povo perguntou lá, falando que em alguns lugares aí não aceita cartão, onde que eu consegui arrumar tanto pedido assim, de uma hora pra outra, como eu arrumei clientes de Avon, gente. Primeiro, eu já tenho meus clientes, correto? Então, assim, quem aqui já é inscrito no meu canal sabe que eu trabalho com outras marcas, né? Natura e Eudora, e trabalhava com Jic-Tic e Parei. Então, eu já tenho minha cartela de clientes. Quando eu vou começar uma marca, antes de entrar na marca, eu consulto essas pessoas. Eu divulgo, eu falo que eu vou entrar na marca, porque eles acham se é legal, se não é legal, até pra ver se vai ter saído ou não do negócio. Então, assim, eu divulgo... Olha, gente, aqui essa rua é desse jeito. Eu divulguei e aí o povo amou, tá bom? A ideia de eu vender Avon, já tinha umas pessoas que já haviam pedido. Então, foi assim que eu consegui pegar tudo aquilo de pedido. Foi com clientes que eu já tinha, tá? Não são clientes novos de Avon. São clientes meus, que eu já tinha, tá bom? Foi daí que surgiram aqueles pedidos. Outra coisa, eu entrei com limite de 350, que é o limite mínimo que a Avon oferece mesmo, assim quando entra. Isso é uma nova regra deles. Só que quando a gente compra através de cartão de crédito, o limite que a marca nos dá não é consumido. Então, não sai daquele limite. Então, assim, quando eu compro Natura, não interfere na pontuação que eu tenho de Natura, porque não tira dessa pontuação. Quando eu compro, eu dou hora e assim sucessivamente, tá? Então, não mexe no limite que a empresa nos dá, ok? Por isso que eu consegui passar um limite alto, né? Um valor alto de pedido, porque eu compro através do cartão de crédito, tá? Eu entrei, tem uns três dias mais ou menos no site da Avon pra vasculhar e vi que meu limite já aumentou pra 800 reais. Então, assim, de uma campanha pra outra, já teve esse aumento aí pra 800 reais, caso eu queira comprar no boleto e não no cartão de crédito, tá bom? Outra coisa, perguntaram se eu adquiri meus cartões de crédito depois que eu comecei a trabalhar ou se eu já tinha. Gente, eu já tinha, tá? Eu sempre tive cartão de crédito, então, assim, não foi porque eu comecei a vender, que eu comecei a trabalhar, assim, com vendas direta, que eu fui adquirir meu cartão. Não, eu já tinha, tá bom? Aí o povo pode dizer assim, ah, por que se você compra tudo no cartão de crédito? Comentaram bastante, gente, né? Se deu limite geral. Gente, eu sou, eu uso o cartão de crédito do meu marido, né, também. Então, assim, eu tenho limite pra estar fazendo essas compras, tá bom? Então, é isso. Eu só queria deixar claro que eu consegui fazer esse pedido da Avon porque eu comprei no cartão de crédito, tá bom? Se não, eu teria pegado metade das coisas que eu peguei com limite baixíssimo aí, que a bondade de 350 reais, tá bom? Tô tendo excelente saída, tá? Tanto que agora nessas campanhas novas, que é a campanha 5, com o de Avon, de ciclo 2 de Eudora, de ciclo 3 de Natura, o meu fluxo de vendas em Avon tá sendo maior do que qualquer essas duas marcas, tá? Então, eu tô vendendo bem mesmo Avon, graças a Deus, tá bom? Não é só porque é mais barato, porque tem coisas aí de valores compatíveis, mas é porque o povo aqui, eu percebi que gostam mesmo da marca, tá bom? Acho que todo mundo aí na vida já usou um produtinho da Avon, tá? Então, assim, foram alguns comentários que fizeram, né? Andaram fazendo umas perguntas também que eu não sei, gente, porque como eu sou nova na Avon, eu não sei informar, tá bom? Perguntaram se eu parcelei minha compra, quando eu comprei no cartão de crédito, sim, parcelei em duas vezes, tá? Tinha essa opção, quando é cartão de crédito, tem opção de parcelamento, me dava até em três vezes, mas eu fiz em duas. É... O que mais, gente? Então, é assim, um monte de assunto, tá? Ciclo 2, Deodora, eu já fiz o meu pedido, vai chegar, pelo menos a previsão de chegar, segunda-feira, dia 4. Eu venho mostrar pra vocês também. A rifa, gente, tá andando muito bem. Quando eu mostrei pra vocês, eu acho... Eu tinha vendido 78 números, né? Uma coisa assim. Agora só faltam oito nomes, tá? Pra mim fechar a rifa, faltam oito nomes. Então, é em menos de um mês, né? Eu vou estar conseguindo aí fechar a rifa. É... Algumas pessoas falaram que não acharam nas papelarias das cidades essa rifa. Gente, é porque eu moro em São Paulo, né? Eu moro no Grande ABC, então aqui tudo se acha, tudo se encontra. Então, eu fiz. Mas vocês podem fazer, tirar a print lá da tela do meu vídeo. Vocês podem fazer isso no... Em... Papel, né? Papel canção. 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 Acho que é isso. Papel canção. Tá? Que aí, acho que vende em qualquer lugar, né? Não sei. Acho que sim. Pode estar fazendo com o papel mais grosso que a sua ficha. Pode fazer, né? Pelo computador e imprimir. Pode usar a criatividade, né, gente? Já falei assim, quando a gente não tem cão, a gente caça com gato, né? Então, tem que se gravar assim, tá? Então, tá tendo aí uma saída legal. Tá tudo andando. Os pedidos ainda não estão absurdamente grandes como estava no ano passado. Que eu lembro que início do ano passado eu vendi muito bem. Eu tava vendo meus cadernos, as notas fiscais, que eu guardo tudo, gente. Eu lembro que no ciclo 3 de Natura do ano passado eu fiz um pedido de mais de 600 pontos. Tudo vendido. Era um kit de mamãe e bebê. Eu espero que o ciclo 4, com esse kit que tem da mamãe e bebê de 52, eu também arrasei de vender. Então, assim, em relação ao ano passado eu tava vendendo muito mais do que esse ano, né? Mas tá vendendo. Tá saindo aos poucos. Vamos que vamos. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro sobre a Avon. Me perguntaram também sobre o perfume que não viram na revista da Corê. Será a última campanha? Gente, eu nem reparei isso. Porque, mais uma vez, eu sou nova. Então, assim, eu nem sei o que tinha, o que vai deixar de ter. Não sei, gente, né? Tô me enterando aos poucos no assunto. Então é isso. Só vim aqui pra dizer um oi. Mandar um beijinho pra vocês. Retirar essas dicas, tá bom? E até outro vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.